Olá amigo do Mundo Áfia, está começando o resenha de número 3, vamos analisar mais 6 partidas neste terceiro dia de Copa Áfia Ceará 2022, aqui em São Gonçalo do Amarante. E a gente começa com a análise dele, o comentarista número 1 do Mundo Áfia, José Carlos Caiber, vai falar da goleada do Pura Harmonia para cima da Ípica, jogo válido pela categoria Silver. Boa noite a você, mestre José Carlos Caiber. Alô amigos do Mundo Áfia, abraço Edmar, estou aqui para falar a respeito do jogo da Sociedade Ípica Campinas de São Paulo e o Pura Harmonia de Minas Gerais. Em jogo válido pela Copa Ceará, o grupo Silver B, um jogo em que o Pura Harmonia, que tinha perdido para o São Gonçalo no domingo, acabou hoje se reabilitando. Levou 4 a 1, ficou com saldo de 3 gols negativos. O Pura Harmonia hoje fazendo 5 a 1 em cima do Ípica de Campinas, conseguiu recuperar o saldo e ficou com 1 positivo ainda. Agora fica na expectativa do enfrentamento entre a Sociedade Ípica Campinas e a equipe do São Gonçalo. E vai depender aí de uma vitória do Ípica Campinas sobre o São Gonçalo para ainda ter uma chance de classificação. Foi um jogo unilateral, de uma equipe só, dentro de um campo só. O goleiro do Pura Harmonia praticamente não fez defesa, não teve situação difícil. O Pura Harmonia dominou o tempo todo, tanto o primeiro quanto o segundo, foi dono absoluto do jogo. E aí se destacando um jogador extraordinário, Tito. Pode ser seleção, candidato à seleção, porque joga demais. Muito bem secundado por Nivaldo, Claudinho, Douglas. O Pura Harmonia marcou seu primeiro gol a 19 minutos da primeira etapa, 1 a 0 através do Douglas. A 25 minutos o Tito faz um golaço. Ele recebe uma bola, canto de área esquerda, de ataque. Uma bola do Nivaldo, o goleiro sai, ele toca por cobertura. Fez um bonito gol e terminou assim 2 a 0 o primeiro tempo. Na segunda etapa, amortizando um pouco a velocidade do jogo, o Pura Harmonia foi fazer o seu terceiro gol a 26 minutos. Um passe do Tito, o Guilherme fez o terceiro gol. Depois, a 31, o Marquinhos faz o 4 a 0, passe de novo do Tito, que foi o grande destaque do jogo. Cadu descontou para a Ípica Campinas, fazendo o gol solitário da equipe de São Paulo. E, por fim, a 45, um pênalti que o Tito converteu, fazendo o quinto gol, o Marquinhos tinha feito antes o quarto, num passe do Tito também 4 a 0. Então, 5 a 1 o resultado do jogo, Tito destacado o melhor do jogo. E agora, por harmonia, vai ficar na torcida aí, para que o Ípica Campinas faça o milagre lá e ganhe do São Gonçalo, para ainda ter possibilidade de se classificar. Um abraço a todos. Muito obrigado, José Carlos Caimir. E agora ele, Hugo Botelho, o melhor gol do rádio brasileiro. O Adesga, que é o time da casa, se reabilitou da derrota sofrida na estreia e goleou Manezinhos da Ilha pelo placar de 5 a 0. Que goleada, hein, Hugo Botelho? Pois é, Edmar, foi um jogo de 5 gols entre Manezinhos e Associação Desportiva, aqui da cidade de São Gonçalo. Placar que reflete muito bem a superioridade do time da casa, apesar de ter o Lobinho, de ter o Mabilha, jogadores que a gente sabe que tem uma qualidade técnica muito grande, o Manezinhos da Ilha não conseguiu se dar bem na sua estreia. E o placar de 5 a 0 acabou retratando fielmente aquilo que a gente viu dentro das quatro linhas. Destaque para o Berg, que marcou três gols na partida e fez a diferença pela associação. Obrigado, Hugo Botelho. Vamos agora para a categoria Gold. Afinal de contas, o Carioca se reabilitou da derrota na estreia para o Barueri e ganhou do estreante Gato Véio pelo placar de 1 a 0. E o gol foi do Jansenus, esse bom lateral. Quem vai comentar esse jogo é ele, que está fazendo sucesso novamente aqui na Copa Áfia, que lindo! Fala sobre o jogo, que lindo! Olá, amigos do Mundo Áfia. Abraço para você, Pimba. Abraço a todos. Estamos chegando para trazer mais um resumo de mais um grande jogo aqui da Copa Áfia-Ceará 2022. Nesse terceiro dia de competições, acompanhamos a vitória heróica da equipe do Cariocas do Rio de Janeiro para cima do Gato Véio de São Paulo pelo placar de 1 a 0. Eu disse vitória heróica, porque o Cariocas venceu o jogo com um homem a menos. No primeiro tempo, o Marcão, por falta ali na entrada da grande área, o Marcão ali era praticamente o último homem, o último zagueiro da equipe do Cariocas, fez a falta e levou o cartão azul sendo expulso do jogo. O Cariocas ficou com um homem a menos num primeiro tempo pragmático de poucas oportunidades. Segundo tempo, totalmente diferente. Cariocas voltou com outra postura, precisava da vitória para sonhar ainda com a classificação e foi para cima. E numa jogada na entrada da grande área, uma tabela sensacional do Jansenus com o Ricardo Lomba. O Jansenus invadiu ali a pequena área, encheu o pé sem chances para o goleiro Andrei. A bola ainda desviou ali na zaga e foi morrer no fundo das redes. Dando números finais ao jogo, a vitória do Cariocas pelo placar de 1 tento a 0. Foi assim que trazemos para você, amigo Pimba, e para todos os nossos telespectadores, mais um grande jogo aqui da AFIA TV. Curta o seu sonho, viva a sua paixão! Obrigado, que lindo! E agora quem volta para comentar é José Carlos Kuyber. O jogo com o maior número de gols neste terceiro dia. O Braunasso acabou vencendo o Cantareira por 4x2 e carimbou o seu passaporte para a final da categoria Gold. Brilhou a estrela de Ronaldo, autor de dois gols. Kuyber, que vitória foi essa do Braunasso? Alô, amigos do Mundo AFIA, um abraço, Edmar. Estou aqui de volta para falar do jogo entre a equipe do Braunasso e do Cantareira, uma partidaça de futebol, muito aguardado pela qualidade das duas equipes, pelo bom futebol, pelos grandes jogadores que fazem parte dessas equipes. O jogo foi rigorosamente equilibrado, né? A vantagem de quem soube aproveitar melhor as situações que apareceram de gol e elas estiveram ao lado do Braunasso. Mesmo que o Axel a 14 minutos já fizesse 1x0 para a equipe do Cantareira na cobrança de pênalti, um pênalti praticado pelo Dantas que tocou a bola com a mão. Mas a partir dali houve a reação da equipe do Braunasso, que a gente sabe ela é poderosa, tem bons jogadores. Olha, Jean Carlo, Carmasse, Léo Fajardo. Só para citar três. Há 25 minutos o Dantas de cabeça, ele mesmo que tinha feito o pênalti, foi lá e de cabeça na cobrança de um escanteio e faz o 1x1. O Ronaldo depois, na falha do goleiro, atrasaram a bola para o goleiro. O Marcelo Navias, que nunca falha, o vento talvez tenha atrapalhado ele, ele foi chutar e errou em bola e aí o Ronaldo, o atacante, não perdoou. Há 40 minutos o Ronaldo, aí faz um golaço. E quem não viu, por favor, assista à TV Áfia, os gols, os momentos dessa partida e você vai ver um golaço que fez o Ronaldo. Uma bola cruzada lá do canto da grande área, lá do direito, ele encobre o goleiro que vai a bola, vai no ângulo lá no outro canto e se efetivava ali aquela vitória de 3x1 no primeiro tempo com um golaço. Há 5 minutos do segundo tempo, vem a reação, a tentativa de reagir dentro do jogo, a equipe do Cantareira. E de cabeça, Tampa faz o segundo gol, o jogo ficou 3x2, mas 10 minutos depois, o Léo Fajardo, numa jogada do Nilcinho pelo lado direito, um cruzamento para dentro da área, numa jogada pessoal, individual, de altíssima qualidade, o Léo Fajardo determina a vitória de 4x2 para a equipe do Braunasso, que assim se classifica para seguir em frente e disputar o título. Foi uma grande partida de futebol e a vitória do Braunasso foi muito justificada pela qualidade que tinha do outro lado, porque o Cantareira, mesmo perdendo, teve um bom time e uma boa atuação. Abraço a todos! Obrigado, bom descanso, mestre José Carlos Kuyber, ele que vem fazendo um sucesso no Vila Galé. Todo mundo quer tirar foto com o Mirandinha, afinal de contas, jogou no Palmeiras, jogou no Corinthians, foi o primeiro brasileiro a jogar no futebol inglês. Mirandinha fala sobre esse empate, 2x2, Cooper e Manezinhos da Ilha. E o empate que o Cooper tomou foi no fim da partida e foi com gol contra Mirandinha. Bem, Edmar, vamos falar um pouco do que foi esse jogo muito movimentado entre as duas equipes. A equipe do Manezinhos da Ilha contra o time do Cooper, onde pela primeira vez dentro desta edição nós tivemos um empate, logicamente que um empate com gols. Duas equipes que se doaram bastante, tiveram momentos de muita lucidez dentro da partida e com isso o placar terminou em 2x2, onde nós tivemos a oportunidade de observar que as duas equipes se entregaram totalmente na parte física e com isso terminamos a partida com os dois times exaustos dentro de campo. Mas enfim, um resultado que deixa a certeza de que cada jogo é uma história diferente dentro dessa Copa Áfia e com isso nós encerramos mais esse jogo entre a equipe do Cooper e a equipe do Manezinhos da Ilha. Grande abraço, mestre Mirandinha. E eu fecho este terceiro dia da Copa Áfia falando da vitória do Global Service sobre o Fórmula 1 pelo placar de 3x2 pela categoria Diamond. Foi um dos melhores jogos até agora. Olha só, Silva Andir, que tem até fã-clube no Amazonas, fez os dois primeiros gols do jogo. E o Ribamar, a grande estrela que foi de Palmeiras, de Corinthians, de Santos, começou no banco de reservas do Fórmula 1, que perdeu o primeiro jogo. Aí bastou o Ribamar entrar em campo para a história do jogo mudar. Com gol de falta no último minuto do primeiro tempo, ele descontou. E no segundo tempo, que golaço do Ribamar por cobertura. Passe do Molinari, que fez uma partida impecável. Ribamar com o joelho encobre o goleiro Carlinhos, deixando tudo igual. Mas aí vem uma pintura, uma obra de arte de um jogador chamado Josinaldo. É o verdadeiro operário do time do Global Service. Corre o jogo todo, dá combate, se estranhou com o Danilo, depois abraçou o meia ao final da partida. E o Josinaldo traz a bola para a perna esquerda e solta uma bomba no ângulo do Kleber para fazer 3x2 e colocar o Global Service em boas condições para disputar o título. Se o Banespa vencer, teremos um jogo extra. Vitória muito importante do Global Service pelo placar de 3x2. Silvandi do lado, Ribamar do outro, os grandes destaques do jogo. E sendo assim, nós completamos o resenha de número 3 e a partir de agora, você vai ver um show de gols. Todos os gols de mais uma rodada da Copa Áfia-Ceará, aqui em São Gonçalo do Amarante. E convidando a você para acompanhar neste quarto dia, mais seis partidas. Todas elas ao vivo pela Áfia TV. Continuem sempre nos prestigiando, se inscrevam no nosso canal do YouTube, o Áfia Soccer. Tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Áfia, aqui no Ceará. Curta seu sonho, viva a sua paixão. Tá falando tudo isso, brigou, ganhou essa bola, trouxe por dentro, chegou por harmonia para fazer o primeiro gol, bola batida para o gol. Gol! Lá dentro da área, para fazer mais um gol, Lucas, saiu o toque por cima do Lucas e é gol do Pura Harmonia. É o primeiro jogo do terceiro dia da Copa Áfia-Brasil-Ceará 2022. Para fazer, é para fazer, é para fazer e fez! Gol! Guilherme não se apresentou, veio o Tito, boa jogada do Tito, rolou essa bola para Marquinhos. Calibrou, bateu para o gol! Tocou por dentro para Cadu. Reinald. Olha o Thiago, bateu para o gol, goleiro pegou, ela sobrou, o toque para o gol! Gol! 44 jogados, vem Tito na cobrança. No centro do gol, Lucas, ocorreu o Tito! Gol! E o árbitro em cima do lance marcou, a bola batida para o gol! Gol! Esqueteu cobrado, 12 minutos jogados. Vem a associação, levantamento, deu um tapa na bola, aceitou! Na primeira parte do jogo, e agora com muito... Olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol! Autorizada a cobrança, a bola batida para o gol! Coelho! Gol! Olha só, vamos lá de novo. Ih, será que vem mais um, será que vem mais um? Ele acabou de voltar para o jogo, e guardou mais um... O homem do jogo! Gladeberg! No balanço de corpo, ele tirou o marcador, tabela, Ricardo Lomba, Jonsenos, cara a cara, bateu! Que lindo! Que lindo, que lindo, que lindo, é do Cariocas! Elig Gasper! O árbitro vai autorizar, Axel, para a bola, pé na direita, pimba! A interatividade é tudo. Cobrança do Léo Fajado, fechada, veio, passou, desvio de cabeça do Dantas, pimba! Fred, Clovinho, Paulo Venâncio, olha o Marcelo, na área, falhou, Ronaldo, pimba! Carmasi, dá um chutão para a ofensiva da sua equipe, devolveu de cabeça, Giancarlo, para Ronaldo, pimba! Cantareira tenta um gol, para se aproximar aí, pelo menos, do empate, levantou no segundo pau, a bola viajou para o Tampa, pimba! Finta o Lu, escapa por dentro, a jogada é boa, Léo Fajardo, ajeitou para o Giancarlo, chegando o Braunesso, na ponta direita, Nilcinho, bateu o cruzado, Léo Fajardo, vai fazer o gol, pimba! Venenosa, Carlinho, não conseguiu chegar, dominou, bateu no gol! Que lindo! Tentativa ali de enfiada, vem chegando a equipe do Cooper, ali o Emerson dentro da área, arriscou! Carlinho, o que é isso? Gol contra! Fez a finta bonita no Gilvan, cruzamento na área, essa bola vem na entrada, Werner! Que lindo! Finalzinho de tarde aqui na Bela, São Gonçalo do Amarante no Ceará, Werner, devolve para o Pepe, olhou para a área o Pepe, ameaçou lançar, tentou chutar, bateu no Tu, de novo na área, o corte ao contrário, o que é isso? Que lindo! Gol contra do Cooper! Olha a roubada de bola do Josinaldo, a chance é boa! A abertura na esquerda, a chance do Global Service, a batida, pimba! Salva Andir! Sentiu também um pouco o desgaste do jogo, o cansaço. Olha o Edson! Afrânio falhou, vem salvando e ir, pimba! Vai falar do homem! Gol! Josinaldo mata no peito no chão, cabe o tiro! Armou para o chute, Josinaldo, perna esquerda, pimba! Vai para a cobrança de falta, Ribamar, a chance do Fórmula 1. Ele e Danilo, Ribamar, perna direita para a bola, pimba! Do Carlinhos, na saída, nos pés do Molinari. Molinari, por cima, Ribamar, é o empate, Ribamar, por cima, pimba! Gol! Curta o seu sonho, viva a sua paixão!